Música Salve, moçada do Youtube, Sinfony Real na área com mais um gameplay. Hoje, um gameplay diferente, um gameplay de um game que atualmente veio para a Steam, o Quake Live. Ele existia já há um tempão atrás, só que você jogava pelo navegador e agora ele está na Steam. Cara, show de bola esse jogo, quem conhece sabe que é um puta jogaço, muito divertido, joga habilidade muito, muito, muito frenética. É um jogo totalmente old school, é muito show de bola para você praticar, para você ganhar habilidade, ganhar um reflexo apurado. Viu? Se tornar um verdadeiro matador, um verdadeiro chumbador, porque o game é muito sensacional, cara. Viu? É, Quake Live, é como eu falei, já existia um tempo atrás, acho que desde 2007, se eu não me engano. Ou era, não, 2009, 2008, por aí assim. Viu? É, só que você jogava pelo navegador, entrava na página do site, né? Se logar com a sua conta lá e tal. E pá, e olha esse suicide que eu vou cometer aí. Plá, morri. Pois é. Aí, o Jack Bauer estava aqui pelo e-mail e me mandou notícia que o jogo veio para a Steam. E está show de bola, viu? Você encontra sala com muitos jogadores. Tem Team F-Match, tem Free For All, tem Capture The Flag. Tem outros modos de jogo lá que são bem legais, bem interessantes. E, cara, esse é o jogo. É Quake, né, cara? É id Software. Id Software é a mãe dos FPS, viu? É aí a criadora do Doom, do Quake, do Wolfenstein, viu? Então, quem conhece, sabe do que eu estou falando, viu? É muito show de bola. Esse game aí é muito sensacional, viu? Game simples, game descomplicado. Os mapas são bem intuitivos. Você joga aí horas e horas e horas e horas e não enjoa de jogar, porque o mapa se te proporciona aquele gameplay frenético, entendeu? As armas, não tem aquela variedade toda de armas. São armas Old Skulls, né? Rockets. Tem uma shotgun aí e tal. Vai rolar depois uma sequenciazinha de shotguns aí que eu vou fazer, viu? A chumbação, ela agora é a nível alienígena. Viu? Tem a Rayogun, que é como se fosse uma sniper. É assim, cara, eu não gosto de jogo futurista, certo? Eu não gosto de jogo futurista, mas... Com exceção aí do Quake, Ian Hill e Guias of War, viu? Eu tiro o chapéu porque são jogos futuristas que você vicia, porque são legais de se jogar, viu? São realmente viciantes e são realmente bem feitos e show de bola, entendeu? E aquela coisa que você joga horas e horas e horas e não enjoa. Não tem muito auxílio. Aliás, no Quake aqui, no Quake Live, não tem auxílio nenhum. Viu? É a tua arma. No meu caso aí, eu gosto de usar a Rocket Launcher, né? Com a shotgun. É como secundária. É a tua arma, cara. E é a tua habilidade, entendeu? E a conexão é boa. Viu? Tem servidores brasileiros com salas legais e tal, com ping baixo. Viu? O que eu gosto do Quake é isso, cara. É um jogo old scope, entendeu? Fica totalmente nas tuas mãos fazer uma partida legal. Viu? Fica assim. É a tua arma. É você com a sua arma. É o oponente com a arma dele dentro do mapa, viu? E quem for mais rápido, quem for mais esperto, quem for mais... Quem ter mais Samba Lele, viu? Atira mais rápido e vence o inimigo, viu? E leva a frag. E assim, cara, a jogabilidade é muito frenética, velho. Pena que o YouTube agora ainda não tem aquele suporte de 60 frames, né? Mas mesmo a 30 frames você vê que a jogabilidade é muito rápida. Faz qualquer cor de parecer joguinho de tartaruga. BF, então, idem. Viu? É muito frenética a jogabilidade, viu? Muito alucinante mesmo. E o que é o melhor de tudo? Ele é free. Ele é free to play. Baixou, jogou. São só 700 megas, viu? É um jogo muito leve. Eu acho que até na calculadora da taberna deve rodar. Viu? E assim, cara. Muito show de bola. É um jogo leve, com os mapas legais, com as armas legais, com a jogabilidade frenética e ainda por cima free to play. Show de bola, viu? Eu baixei aqui e joguei. E tô jogando de vez em quando. Certo? É... Assim... Tem lá um modo que você pode treinar contra boots, né? E, cara, até contra os boots é divertido. Você escolhe lá uma dificuldade pros boots. Uma dificuldade ali mediana. Ou então, um pouco mais alta. Viu? E você consegue uma diversão sem igual. Muito show de bola mesmo. Fica aí a minha indicação. Certo? É... Desse game. Aí. Viu? É pra vocês. Quem quiser aí... Quem tiver afim de um jogo foda pra jogar. Um jogo sensacional. Viu? Quake Live. É uma ótima opção. Show de bola mesmo, pessoal. Quem conhece sabe do que eu tô falando. E, aliás, é uma ótima opção pra quem quer começar a jogar. Pra quem quer aprender a jogar. Viu? São esses jogos. Old School. Viu? É... Pra quem não sabe. Não que eu me considere um bom jogador. Viu? Me considero um cara esforçado. Mas eu comecei a aprender a jogar nesses jogos. Unreal. Quake. Viu? Doom. Viu? Jogos que tem essa jogabilidade simples. Bem simples. Porém. Viu que exige de você. Que você crie aquele perfil agressivo. Aquele... Sabe? Aquele reflexo apurado. Então... Se você me perguntar assim. Symphony Hell. Qual é um jogo bom pro cara aprender a jogar? Eu vou te indicar. Dois jogos. Quake. E Unreal Tournament. Viu? São jogos que... São sensacionais. Pra quem quer começar. Aprender. A jogar. Ok? Se você parar pra ver. Os grandes jogadores que tem no mundo. Aí... Tipo... Vamos falar aqui. Vamos citar um. Sandvibus, por exemplo. Ele começou a jogar também nesses jogos. Quake. Viu? Unreal. Viu? E entre outros jogadores. Viu? Claro que... Isso aí vai de cada um. Do esforço de cada um. Viu? Mas esses jogos eles tem... É um diferencial. Dos jogos atuais. Entendeu? Ele não tem muita ajuda. Muita muleta. Viu? É só você com a sua arma. E o seu oponente com a arma dele. E quem conhecer mais o mapa. E quem for mais esperto. Quem for mais rápido. Quem atirar mais rápido. Quem tem a noção de espaço mais rápido. Vai conseguir a sua kill. E evidentemente vai ganhar. A partida. Isso aí. Essa partida que está rolando de fundo. É um Team Death Match. Viu? De... Um 5 contra 5. De 100 kills. Viu? 10 minutos de partida. Ou eram 20 minutos. Não estou lembrando agora. Viu? Mas tem outros modos como eu falei. Tem Free For All. Tem Capture The Flag. Tem Domination. Viu? E por aí vai. Muito sensacional esse jogo pessoal. Viu? Lembrando também. Viu? Para a galera que me acompanha aqui no canal. Está chegando aí. Unreal Tournament 4. Viu? O Symphony Hell vai jogar em Unreal Tournament 4. E vai ser uma época que o Symphony Hell vai deixar um pouco de mão Battlefield 4. Viu? Está chegando também Doom 4. Viu? É um outro game que o Symphony Hell quer jogar. Ok? Então. Ui essa kill. Puta merda. Então é isso. Viu? É... Jogo bom. Jogo sensacional. Free to play. E show de bola. Viu? Baixem aí que é só sucesso. E para quem já me tem na Steam. De vez em quando eu vou chamar a galera para jogar nesse Quake Live aí. Viu? E se você tem Steam. Vai lá na loja. E digita na busca. Quake. Viu? Vai aparecer lá Quake Live. Você baixa. São só 700 megas. Viu? E deixa abaixo do seu profile da Steam que eu vou adicionar você lá. E nós joga um Quake Livezinho de leves e vamos chumbando. Beleza? Então, fico por aqui pessoal. Forte abraço. E a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! E... Fui! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal